E aí pessoal, beleza? Miranda aqui falando com vocês. Bom, vamos lá para o vídeo. Vou falar de uma coisa bem interessante, só um recadinho. Eu ia fazer a live, só que não dá, né? Final de semana ainda não está o comércio totalmente aberto, as coisas estão abertas e muita gente está em casa. E o cara lá de cima, ele está escutando música. Então, por que eu não vou fazer a live hoje? Pelo seguinte, eu vou tentar fazer mais tarde, tá? Eu não prometo, mas eu vou tentar fazer mais tarde, porque eu vi que teve um pessoal e tal. E é legal também, isso que eu já posto o vídeo já aí direto, eu filmo e posto aí. Vai até o final da bateria do celular e pronto. E é legal também, né? Ver uma live action e tal, o artista fazendo. Então, só uma notícia para vocês, eu não vou fazer agora porque o cara está escutando música e o YouTube, ele não permite você utilizar música de terceiros, né? Por exemplo, se eu utilizar uma música da Madonna, da Britney Spears, do East DC, do Metallica, qualquer coisa, eles vão me dar strike. E é passível de eu perder o canal, tá? Se eu ficar recorrente a isso. Então, não posso utilizar. Por exemplo, tem vídeos meus que eu coloco música, mas eu vou em canais que é No Copyright Music, né? As músicas sem direitos autorais. Então, ela não tem um direito autoral, foi um artista que fez. Você tem que pôr a dedicatória e tal, as coisas que você fez e dar os créditos a ele. Por exemplo, você vai fazer uma tela lá do Van Gogh, né? Aquela noite estrelada. Aí você tem que pôr lá na frente. Eu coloquei Miranda. É noite estrelada, segundo Vincent Van Gogh. Miranda, 2020. Pronto. Já sabem que é uma releitura que eu fiz, né? Não pode copiar e assinar o nome dele, Van Gogh. Aí você quer vender por se passar pelo artista. É a mesma coisa no YouTube. Você não pode utilizar música sem, a não ser que não seja de direitos autorais, né? Não tenha direitos autorais. Aí você pode utilizar. Direitos autorais, essas músicas, por exemplo, Nirvana, Legião Urbana, né? Se você quiser usar uma música antiga e tal, Chopin, né? Mozart, você colocar no teu canal, você vai tomar strike. Então, você pode até perder o canal. Então, pra não acontecer isso, tem que pegar um dia legal. Eu não tenho um dia certo, né? A minha vontade que eu tenho, galera, é o seguinte, de me mudar daqui. Eu já falei com a minha mãe e tal, da gente se mudar pra um lugar sossegado, que não tenha barulho. Aqui, é um teto aqui, ó, essa parte de cima. Mas mora um cara que se mudou há poucos dias aqui, tem dois meses. Aí o cara faz uma zoada, cara, ensurrecedor aqui. Às vezes ele bate e tal. E é na hora que eu tô gravando, entendeu? Por isso que eu faço os vídeos, eu pintando, eu tirei o som. Porque sempre tem som aqui. E o cara lá de cima, que aqui é três andares, aí o cara lá de cima tá escutando som todo dia. Ontem, eu dei sorte que ele não tava escutando som, aí eu pintei, né? Fiz a live. Então, assim, eu não vou programar o dia certo, porque eu não tenho o dia certo. No dia que eu me mudar, ou que eles se mudarem e tal, se acontecer, não sei que eu vou acontecer mais pra frente. Aí eu falo pra vocês, ó, galera, live eu vou fazer toda terça-feira. Toda terça tem live, eu faço uma live, uma live de bate-papo, com pintura, com desenho. E aí a gente vai programando, beleza? Por enquanto, não tenho o dia certo pra fazer live, vou entrar em ao vivo. Eu vou avisar antes, né? Eu aviso antes vocês, eu coloco um lembretinho lá e aviso vocês que eu vou fazer a live. Por enquanto, eu vou fazendo os vídeos, vou editando como dá, né? Às vezes eu coloco ali no computador, eu edito. Tem alguns que eu não edito, porque é só eu. E eu não vou conseguir editar todos os vídeos. Então tem vídeo que vai cru mesmo, e não vou ter tempo de ficar editando, porque eu tenho coisa pra fazer também. Eu tenho que desenhar, tenho que pintar tudo, tenho que sair, minha mãe já tá velhinha. Eu tenho que comprar as coisas, ela não vai, entendeu? Mesmo assim, sem a pandemia, eu que tenho que ir. Aí pra pegar peso essas coisas, ir na feira, aí eu que vou, aí perde tempo. Aí eu conheço as pessoas na rua, para, fala, né? Então, por isso que eu não tenho o dia certo pra colocar vídeo, nem fazer as lives por enquanto. Mas, fiquem tranquilos que eu vou fazer várias lives. O quanto que eu conseguir, eu vou fazer. Então, fiquem ligados aí no canal, tá? Quem gosta de ver ao vivo, que eu vou fazer. Eu quero fazer muito live de dia, que aí fica melhor, né? Pra ver. Porém, tem os incômodos, né? Que é o vizinho aqui de cima, e tem o outro lá que tá escutando o som. Ele começou a escutar o som faz umas três semanas atrás, cara. Esse negócio de pandemia tá todo mundo em casa, aí o cara tá aproveitando pra escutar o som. Então, tem que ter muita paciência na vida, né? Pra gente conseguir alguma coisa. E eu voltei a pintar em 2018, eu tô recomeçando, né? Recomecei minha vida ali, a partir de 2018 e tal. Então, tem que ter muita paciência pra eu poder pagar um outro local maior e tal, tudo isso. Vamos ter fé em Deus que eu vou conseguir. Eu tô conseguindo muita coisa na arte. E eu sei que tem muita gente que me ajuda. Recebo muito tipo de ajuda. E eu sou muito grato por todo mundo, tá? Então, eu vou conseguir. Mas tem que ter paciência. Então, vamos lá. Dado esse recado aí, tá? Eu quero ensinar pra vocês um negócio que eu faço aqui, que dá certo, tá? É o seguinte, quando você tem tinta velha, né? Por exemplo, eu quebrei uma aqui, ó. Eu tirei ela, né? E o que acontece? Vou trazer mais pra perto pra vocês verem. Aqui, ó. Eu tirei ela do... E joguei ela aqui, ó. Junto com óleo de linhaça, né? Aí que eu faço? Eu deixo ela aqui, tampo, né? E deixo ela aí. Eu deixo ela aqui uns dois dias. Mas eu... E uma outra aqui, que ela tá aqui, ó. Ela ficou dura, né? Só que ela tá sem óleo de linhaça. Mas ela tá boazinha, né? Agora eu vou pegar uma outra aqui. Dá pra ver a caixinha? Dá, né? Então, aqui, ó. Eu chego mais pra cá, que aí vocês veem legal. Aqui tá a caixinha. Aquelas tintas que eu ganhei, tem algumas que estão um pouquinho duras, né? Eu vou fazer isso aí. Vamos ver essa aqui. Nossa, aqui tá muito. Ó, por exemplo, essa aqui já tá mais durinha, né? Ó, é uma Rembrandt. Uma tinta Rembrandt. Eu acho que ela é ocre. É, yellow ocre light. Amarelo ocre claro, né? Então, vamos lá. Essa tinta aqui, ela tá meio durinha, ó. Então, o que você vai fazer? Você tem aí na tua casa... Eu tenho uns apetrechos aqui que eu utilizo, né? Que é esse aqui. Que é esse aqui. Aí eu vou abrir ela pra vocês verem. Pra você amolecer a tinta e pra você poder utilizar. Ó, já abriu. Essa aqui já tá até mais fácil. Ó, ela não vai sair. Essa daqui não tá saindo. Então, o que a gente vai fazer? Ó. Ela endureceu. Na verdade, ela perdeu o óleo, tá? Então, o que a gente faz? Vai abrir ela. Abriu ela aqui, ó. Isso aqui é um trabalho sujo, né? Você vai sujar, entendeu? Então, você não pode ter medo de se sujar. Então, eu vou chegar aqui mais pra cá. Ó. Você vai abrir a tinta, quer ver? Vamos ver se eu consigo abrir ela por aqui, ó. Ó. Eu tenho esse... Isso daqui eu paguei cinco reais, eu acho. Você pode comprar em qualquer casa de construção, né? Isso aqui eu utilizo muito. Aí você tenta... Ó, ela já tá meio que saindo. Aqui ela vai sair inteira. Eu não quero que ela saia inteira. Você vai pegar um pote, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Você vai pegar o... Um pote já. Vai fazer que nem eu fiz ali, tá? Ó, vamos chegar aqui. Ó, você vai pegar um pote limpo. Olha aqui, hein? Presta atenção. Vai pegar um pote limpinho, né? Aí você já vai desperdiçar... Você vai colocar ela aqui. Você tira ela daqui, ó. Ela só ficou sem o óleo, né? Então, o óleo ele seca, né? Chega um tempo ele seca. A tinta ela fica aqui. Aqui é o pigmento. Então, ela precisa do quê? Da carga, né? Que eles põem aqui, já tem. E o óleo. Então, o óleo dá pra você colocar de volta aqui, né? Nela. Ó, tá dura. Né? Dá pra passar na tela? Dá. Mas o bom mesmo é fazer isso aqui, ó. Que ela fica mais molinha. Tenta pegar o que der. Vai desmanchando aqui o... Esse alumínio aqui dela, né? Cuidado aí pra não se machucar. Ó. 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 Se eu já consigo tirar aqui de uma vez, ó, bom, quase saindo. Pronto, saiu, eu pego ela aqui na mão, venho aqui com a faquinha e coloco ela aqui, opa, pronto, mais um pouquinho aqui, né, pronto, aí você fez isso aqui, ó, você vai pegar óleo de linhaça, tá, eu vou pegar um ali pra vocês, ó, óleo de linhaça que eu tenho é esse aqui, né, o da Corfix, mas você pode usar qualquer um, tá, Acrilex, tal, é desse aqui, só que eu tenho um aqui que é da mãe do rapaz, né, que morreu e aí sobrou, então ele, como ele me deu, eu vou utilizar esse aqui, tá, esse daqui é um óleo importado e aí que você faz, você vê mais ou menos aqui a quantidade, você joga aí um, um pouco, né, não precisa muito, ó, e aí você mistura, né, você pega uma faquinha ou então uma, alguma ponta assim que você tenha, dá umas amassadinhas na tela, na tela, na tinta, que ela já vai, ó, já vai desmanchando já, tá, e aí você deixa aqui dentro, só que aí você tem que colocar sempre no recipiente que você consiga fechar, tá, que aí o óleo, ele vai, ele vai entrando, né, dentro do, do, do pigmento, ó, você vai amassando, aí cortando os pedaços, ó, ela já vai amolecendo, amassa lá bem, ó, tira, aí já vai ficando bem legal. O óleo, ele tem essa vantagem, né, se fosse tinta acrílica já não dava mais para, para recuperar, eu acho que não, né, tinta acrílica eu acho que não dá para recuperar, Mas o óleo ele tem essa vantagem aí que dá para recuperar Bom, é lógico que ela não vai ficar 100% 100% do que ela era, na verdade Só que acontece o seguinte, você vai conseguir utilizar ela quase que por completo Só alguns pedacinhos que não vai voltar Ele seca mesmo, tinta óleo e tudo, aí não tem como recuperar Mas aí o que eu faço? Em vez de utilizar ela agora, eu deixo ela aqui secando Curtindo, né? Eu deixo ela de um dia para o outro Então eu deixo aqui, eu pego e fecho Pronto Pego aqui, fecho e deixo Aí eu deixo ela curtindo até amanhã Por exemplo, eu tenho essa verde aqui Aí eu tenho que limpar Tá bem, por causa do pigmento Eu tenho esse verdinho aqui Aí eu vou fazer o mesmo esquema aqui Se você tiver um amassador, aquele de vidro Você pode amassar a tinta junto com óleo num vidro E depois colocar num recipiente Aqui você recupera quase inteira a tinta, entendeu? Aí quando você for usar, você pode jogar a terebentina, entendeu? Joga a terebentina que ele dilui Eu estou sem terebentina e não vai dar para demonstrar Mas só de você fazer isso, você já consegue utilizar a tinta, entendeu? Aí deve estar muitos anos guardado essas tintas aqui Vou fazer o mesmo esquema Vou deixar ela aqui Aí só vou utilizar amanhã e em diante Essa daqui já diluiu bem Uma cor muito bonita Essa aqui é da Talens Van Gogh Cor muito bonita Então dá para reutilizar ela, tá? Então vocês vão ter que fazer isso aí com a tinta de vocês Se vocês quiserem recuperar É desse modo que eu faço Deixo aqui tampado Aí espero até amanhã Deixo ela curtindo, né? Essa aqui já está aqui também Tempo, né? Tempo bem E pronto Aí você vai conseguir reutilizar a tinta Melhor do que perder, né? Aí você vai jogar fora uma tinta dessa Essa é cara Um tubo desse deve ser uns cinquenta reais Isso aqui, ó É cinquenta reais Em média, tá? Se você não pagar mais Então vou perder Porque eu vou jogar cinquenta reais fora Aí eu tenho uma Uma azul Só que esse pote é muito grande Mas você pode fazer o mesmo esquema aqui, né? Vou pegar o alcoólico aqui Isso aqui é um azul, né? Tá? Bem duro O potinho tem que ser um potinho menor Eu estava sem pote pequeno Por esse aqui, ó Só para vocês verem, tá? Vou deixar ele aqui curtindo, né? E é isso, galera Eu recomendo vocês utilizar o óleo de linhaça, tá? E aí é o seguinte Na hora que você for pintar Por exemplo, eu vou pintar agora Aí eu jogo uma terebentina Terebentina é para diluir, né? Por exemplo Tem uma coisa que dilui também Que seca É o óleo de linhaça Ou secante Aquele preparo que eu faço com Secante de cobalto e óleo de linhaça Ele dilui a tinta Se você jogar um pouquinho a mais, né? Bastante Ele vai diluir Então quer dizer Isso aqui eu vou deixar curtindo Né? Hoje Aí por exemplo Amanhã eu vou pintar Né? Aí eu pego Essa tinta que está aqui Jogo na paleta E jogo óleo de linhaça Isso aí vocês vão ler no vídeo, né? Eu vou estar pintando Vou fazer isso aí Tá bom? Então quem quer recuperar uma tinta Tenta fazer isso aí em casa, tá? Que vale a pena Olha o som, ó Já está começando E ainda bem que eu não estou fazendo um live Senão já é Então galera É isso aí Vou terminar no vídeo por aqui Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí Do que que usar, né? Como faz para diluir Vocês mandam aí Que eu respondo vocês aí Assim que possível Tá bom? Então quando você tiver uma tinta Ela bem velhinha Né? Como essas daqui, ó Bem velhinha mesmo Vocês conseguem recuperar dessa maneira, tá? Muitas vezes a tinta Ela fica velha O frasco Mas lá dentro ela está nova, 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 tá? Presta bem atenção nisso O frasco ele pode ser velho Da tinta óleo Mas por dentro ela está nova Porque o óleo não secou Se ela estiver bem tampada Não seca Né? Por exemplo Eu vou tentar abrir esse daqui Ó, consegui Ó lá, está novinho Isso aqui deve estar guardado uns 10 anos Né? Ó o óleo aqui saindo Tá vendo? Eu apertei só um pouco, ó Ó, a tinta saindo Aí, ó Cheio de óleo, tá? O que deixa ela Ela viva aqui é o óleo, né? Ela correndo é o óleo Acabou o óleo Ela vai secando Tem algumas aqui que eu tirei Eu joguei umas 3 3, 4 frascos fora Porque está muito dura Aí não dá para recuperar Aí não tem como Mas as que eu consigo recuperar São desse jeito aí Elas estão bem Bem densa, né? Eu consigo recuperar assim Joga o óleo Deixa o curtir num dia Dois dias Se você não pinta muito Deixa uma semana Aí você vai recuperar Tuas tintas Beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica Eu vou ficando por aqui E bom final de semana E fui!